E aí galerinha game, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim com mais um vídeo pra vocês aqui Consegui achar alguns jogos aqui nas lojas de usados E comprei só um pouquinho só, só pra mostrar umas novidades pra vocês Alguns jogos também que eu tava procurando e de diferente eu comprei E tem um também que eu tava procurando faz tempo e não achava Sem querer, sem querer mesmo eu conseguia achar Então vou mostrar um por um pra vocês aí pessoal Bom, o primeiro aqui eu achei o Donkey Kong 2001 pro Game Boy Color Original também aqui, pode vir pra trás aqui Achei também Donkey Kong, aquele do Game Boy tradicional Esse aqui é igual aquele do Famicom Do primeiro Donkey Kong junto com o Mario Joginho também achei muito da hora também O outro aqui é o do Crash Para o Game Boy Advance Esse aqui eu não joguei ainda, vou jogar Pra ver se é igual do Playstation 1 ou não Achei um jogo também aqui ó Do Game Gear Deixa eu abrir a caixinha aqui pra vocês verem aqui Ele vem na caixinha Se eu não me engano, se eu não me engano ele tá escrito Shanghai Ele tá escrito Shanghai 2 Se eu não me engano Então se tiver errado aí pessoal, se alguém souber Shanghai 2 Bom, achei também um cartão de memória da Sony aqui Ele vem com sei lá se é do joguinho né ou não né Que é Eternal Melody Vem aqui pra mim assim ó Achei também ó Não sei pra que que serve esse aqui Eu acho que é para o... O Sega Game Gear É um card Leader É tipo, acho que você engata ele lá no Game Gear lá Deve ter algum cartão que você passa nele aqui Tava acho que 80 ienes Baratinho tava esse aqui Falei, ah Como não tinha um... Não tinha esse tipo de... Na coleção Tava novinho também ó Aproveitei e peguei também Próximo aqui pessoal Esse aqui ó Esse cartucho aqui do... Do... Super Famicom Ele... Eu testei ele lá Ele criou um joguinho meio de... De pazura o que eles falam né Tipo, você vai... Os bonequinhos iguais assim Você vai clicando assim E vai eliminando né Ele... O normal é que ele tem tipo Ele tem uma... Parece um cartucho aqui ó Ele parece um cartucho que eles que colocam do... Do Super Famicom Que ele é... Que ele é assim Só que ele não tem como usar Ele usa esse cartucho diferente aqui Que você coloca aqui E joga no Super Famicom E o último pessoal Que eu tava aqui pra mostrar também Tava esse tempo procurando Eu não tava achando também É um game do... Do... Peixinho Indin Ele... É um jogo que eu gosto de jogar também É o Street Fighter 2 Olha que legalzinho Ele é naquele cartãozinho O Super Famicom ele errou naquele cartucho enorme lá O Peixinho Indin ele usa nesse cartãozinho aqui O jogo dele Só que ele é normal normal ele é retinho né Só que ele já é meio saltadinho assim Se dá pra perceber aqui ó Ele é meio já... Essa parte aqui deve ter algum chip maior Que ele fica maior Que bonitinho ó Né A parte de... De... Desenho dele aqui Ele vem com o saquinho aqui Vou mostrar até o preço que eu paguei pra vocês Que é só Muito barato 216 ienes Tá o que? 2... 2 dólares 3 dólares menos ou menos Tá 4 reais agora né O dólar né Multiplica por 4 aí Bom pessoal Esse aí é os jogos que eu achei agora Da caçada de games De ontem Espero que tenham gostado do vídeo Se já gostar já deixa aquele gostei Compartilhe o vídeo Não esqueça de deixar seu comentário aí embaixo aí E também não esqueça de seguir nas redes sociais No Facebook Ou no Twitter aqui Que tá na descrição do vídeo Beleza galera? Até o próximo vídeo Até mais!